Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um conteúdo de inglês e hoje um conteúdo um pouco diferente e muito importante Importantíssimo, hein? É, você vai agradecer por ter visto isso, então veja até o final porque a gente tem recebido mensagens de pessoas aí decepcionadas, tristes, enganadas Deprimidas Deprimidas, então assiste esse conteúdo Ah, e deixa eu me apresentar, se você não me conhece, eu sou Lucena Knapp, professora de inglês desde 1996 Eu estudei na Academia de Professores da Universidade de Oxford E já morei, dei aulas e estudei em cinco países Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, Itália, Brasil Já moro bastante tempo fora do Brasil E hoje eu tenho aqui um belo de um reforço, tá? Que é o professor Riva Sim, eu sou o Riva Rocha e é um prazer estar aqui com vocês Também estudou na Academia de Professores da Universidade de Oxford, tenho uma larga experiência em vários países E olha só, hoje vamos falar sobre... Não caia na cilada do inglês Exatamente, olha, muita gente tem caído em ciladas, tá? Pra não falar outra coisa E isso tem trazido, como o Riva falou, depressão Sentimento, assim, da pessoa ficar com baixa autoestima De achar que não consegue aprender Porque às vezes já fez duas, três tentativas Entra e sai de curso, não consegue E caso até de gente que pra entrar em curso pediu dinheiro pra amigo, pra parente Né? Tipo, pediu emprestado Acabou caindo em ciladas Tá? Então a gente vai dar algumas dicas de como você vai evitar Tá? Como é que você vai poder escolher com mais segurança Ok? E isso acho que vai... Acho não, tenho certeza que vai servir pra muitas áreas da sua vida Não é isso, Riva? Sim, isso é uma coisa que já acontece desde a época do sistema analógico, né? As pessoas iam na escola oferecer aqueles cursos Que falavam, que faziam, que era uma maravilha E a pessoa compra e quando descobre... Já tá demais, a pessoa já fugiu da cidade Já... É verdade, você tem razão Agora vamos lá Olha, eu acho que o primeiro ponto, né? A gente tem cinco pontos aqui pra falar O primeiro ponto é você não acreditar em promessas mirabolantes Olha, desde que o mundo é mundo Sempre tem aquelas ciladas, né? Que a pessoa vê que... Porque o pessoal fala, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Nossa, como eu ouvia isso do meu pai, cara E como ele tinha razão, né? Então, tem pessoas... Olha, eu posso dizer que isso no mundo todo, tá? Aqui na Europa, a gente vê também comerciais Eu via no Reino Unido Eu via nos Estados Unidos Tá? Então, é o tempo todo Pessoas fazendo promessas mirabolantes Olha, o meu curso você tem inglês fluente Em três meses Em seis meses E fala que você não precisa estudar quase nada por dia Às vezes dez, quinze minutos por dia Vinte minutos por dia E que em três, seis meses você está fluente Agora, cá entre nós Você realmente acredita? E a pessoa acredita o quê? Que ela vai ter uma fluência em tão pouco tempo Porque fluência é quando o idioma flui Você é capaz de falar sobre diversos assuntos Sem ficar assim, né? Você poder levar uma conversa, né? Se comunicar Então, é que você não domine o assunto Você consegue desenvolver Entender Um diálogo Entender Se fazer Entender Explicar o que você não sabe Perguntar para o pessoal Eu não sei, mas, poxa vida Me fala um pouquinho sobre isso, né? Então, isso que é fluência, né? Fluência não é você dominar Tudo sobre todo Todo e qualquer assunto Sim, é você conseguir Compreender e se fazer Compreender também, né? Sim Então, assim, olha Por mais que seja, às vezes, uma propaganda bonita Por mais que a pessoa, às vezes, tenha uma oratória Por mais que você se empolgue Por favor Você tem que, no momento que você se deparar com uma coisa dessa Seja uma promessa de curso de inglês Seja qualquer outro tipo de promessa Não deixe a sua emoção prevalecer Não tome nenhuma atitude Ah, ó, é só agora A oferta é para agora Amanhã já não tem mais Não tome decisões Deixe a sua razão prevalecer Pense Será que é possível mesmo? Você vê que a cilada, né? São sempre as mesmas Só mudam a embalagem, né? Mudam o enfeite da embalagem E vai passando de geração em geração O mesmo conto da carochinha, né? É, e a gente, na verdade A gente quer facilidades, né? Na verdade Muita gente quer falar inglês Quer falar, tá? Eu também, se eu pudesse, falava uns 20, 30 idiomas Se eu pudesse, não, eu posso Mas eu sou poliglota Falo alguns idiomas Mas se eu pudesse Eu falaria vários Sem estudar Sabe? Tem idiomas que eu não tenho vontade de estudar Eu só tenho vontade de falar E as pessoas geralmente são assim Elas querem falar inglês Mas elas não querem estudar Aprender Elas já querem E pensando nessas facilidades As pessoas acabam saindo Caindo, né? Em ciladas E aí nós podemos aplicar o no pain No gain, né? Porque, meu Se não tem um esforço Como você vai ter um resultado? Então Promessas de resultado Sem sacrifício Sem esforço Desconfia Eu vou até jogar na tela Que essa é uma expressão Que o pessoal usa bastante Nos países de inglesa No pain, no gain Tá? Olha, e o ponto dois É Tem que prestar muita atenção Naquilo que a pessoa está falando Porque geralmente São pessoas que Como eu falei, né? São boas no falar Tem uma oratória Mas tem que prestar atenção Nessa De repente Nessa mania de grandeza, né? Da pessoa falar que Olha, porque no meu curso Tem uma tecnologia Que eu inventei Que só meu curso tem É uma metodologia que Sabe? Das galáxias De todo o universo Que só eu Sabe? Então tem que tomar muito cuidado Porque às vezes Quando você vai analisar Aquilo que a pessoa está falando É... É uma coisa às vezes Que está até disponível Gratuitamente Sabe? E a pessoa está se utilizando De ferramentas Que já existem no mercado E está falando ali Que é só no meu curso Que tem, sabe? Como se fossem ela Que detivessem os direitos Daquela Do uso Daquele produto Daquela extensão Seja lá o que for, né? Exatamente Por exemplo No meu curso Eu uso uma tecnologia De repetição espaçada Memorização, né? E é uma coisa Que nós ensinamos Os alunos A usarem gratuitamente Tá? Tanto o aplicativo Que tem Para usar no computador Quanto no celular Os alunos personalizam Fazem do jeito Que eles querem Tá? Mas é uma coisa Que está disponível aí E que foi inventada A memorização espaçada Esse estudo, né? Sobre você memorizar Coisas para não esquecer Para ficar na tua memória Definitiva Começou o estudo Em 1800 e pouco Depois No começo dos anos 1900 Alguns matemáticos Se reuniram Para pegar esse estudo Científico Colocaram ali Pegaram cientistas Matemáticos Fizeram os algoritmos Para criar aplicativos Né? E isso então Já são mais de 100 anos E tem pessoas Que insistem em dizer Eu estava vendo aqui Um curso na Europa A pessoa falando Da técnica revolucionária Né? Que só ele tinha De memorização Eu falei Puxa vida Pensando comigo, né? Eu sei o que é isso É Várias pessoas No mundo todo Usam Já tem mais de 100 anos De pesquisas De história E a pessoa falando Contando essa Né? Essa lorota, né? Vamos dizer assim Isso é algo muito triste Porque na verdade A maioria das pessoas No geral Elas não têm Essa informação Então ela acredita Naquilo que O garganta Está falando Naquele momento Porque o cara Sabe articular, né? Esse tipo de gente Sabe articular Fala muito bem Tem uma oratória Muito convincente, né? Mas É como eu falei Mas isso é uma coisa Muito antiga Que essa geração Assim Muitos dessa geração nova Não conhecem Essa história Do bilhete premiado, né? Aquela Aquela história Da pessoa derrubar O saquinho de papel Cheio de dinheiro Dinheiro, né? Dinheiro Que ela tem dinheirinho E aplica o golpe Na pessoa Porque a pessoa Está mal informada, né? É, então É uma coisa que As coisas são cíclicas, né? Sempre vai voltando As mesmas coisas E a pessoa que chega Começa às vezes Procurar um curso Nunca se deparou Ou às vezes Não se deu bem com o curso Parou Vai continuar outro Enfim Vai se deparar Com coisas assim Até eu gostaria Que você me comentasse Se você já se deparou Com alguma oferta assim Porque É o que eu falei Aqui na Europa No mundo todo No mundo todo Tem acontecido Essas ofertas, né? E infelizmente As pessoas entram Se frustram Às vezes se deprimem A gente recebe mensagem De pessoas assim Que falam Olha Eu acho que eu não consigo aprender A pessoa até fica Frustrada, né? Achando que o problema é dela Sim Mas a gente até comenta isso No próximo tópico Então já pegando aí Já vamos para o tópico Número 3 Porque muitas vezes As pessoas usam Palavras assim Que chegam a ser mirabolantes, né? Que ela descobriu o segredo Sei lá Inventa Dos ninjas Dos monges Dos papas De que mais? Do serviço secreto E que conseguiu essas informações E agora vai estar à sua disposição Num curso assim Que é das galáxias É um curso com o segredo dos marcianos Sei lá de quem E que aí, entendeu? Só essa pessoa tem esse segredo Porque exatamente, né? Do serviço secreto Dos monges Dos ninjas Então está à sua disposição Para você aprender inglês Em tempo X Que geralmente é pouco, né? Três, seis meses Você já vai estar Falando inglês De frente para trás De trás para frente, né? E o que acontece Muita gente fica frustrada Porque não consegue resultado E fica achando que o problema É dela Eu não tenho Capacidade Eu não tenho Não sei Tanta gente está aprendendo Com esse segredo dos ninjas Só eu que não aprendo Quer falar alguma coisa? Sim A pessoa acha que o problema Realmente está nela, né? Mas na verdade O que a pessoa está oferecendo? Ela está oferecendo Um produto Que traz uma solução Para um determinado grupo De pessoas Que nunca foi testado Na verdade, né? É, ninguém conhece Você conhece algum monge? Você conhece? Pessoalmente? Conheço não Ninja Você conhece algum? Tampouco Papa Você conhece algum papa? Pessoalmente, não Você conhece alguém Do serviço secreto? Bom, se a gente conhecer também A gente não vai saber Porque a pessoa não vai falar, né? E aí você não tem como saber Se realmente Será mesmo Que o serviço secreto Será que os monges Os ninjas Têm esse treinamento? Porque não tem como Será que os marcianos Aqueles que descem Nos filmes americanos Porque os marcianos Tudo fala inglês, né? Você já reparou Que as naves espaciais De filme Só descem nos Estados Unidos? Já repararam também Que os ETs Eles falam inglês Que eles já Se comuniquem em inglês, né? Você não vê Uma nave espacial Pousando em nenhum país Da Europa Em nenhum país Da América do Sul Tá sempre Então É o segredo dos marcianos Que a pessoa oferece Não é isso? O inglês das galáxias É, o inglês das galáxias Então Toma cuidado com isso Toma cuidado Eu sei que às vezes A gente cai assim Num Sabe? Aquela ânsia Não, mas eu quero Eu quero aprender Eu quero mudar de vida Eu quero ter um emprego melhor Eu quero viajar Eu quero mudar de país Né? Tantas coisas assim Que a gente Né? Vê Cabe Aqui é Aquela coisa do feeling Você analisar O que o cara tá prometendo Raciocinar Entender o que é a mensagem Que o cara tá passando Que a pessoa tá passando Vê se faz sentido Porque muitas vezes Você vê que não faz sentido Mas a tua vontade De conseguir De ter aquele resultado Um resultado parecido Com o que a pessoa tá te oferecendo É tão grande Que você nem considera A possibilidade De estar sendo Sabe? Um engodo, né? E acaba aí Uma vez que você passou o cartão Né? Então é É complicado, né? Eu tenho um amigo Não sei se posso falar Do My late friend Carioca Joe Não, eu vou falar Falar numa linguagem Mais Mais simples Eu tenho um amigo que Deus o tenha Num bom lugar, né? Eu falei Ele sempre falou assim Pra mim Ele falou Riva Todo dia de manhã Se levanta O inocente E o espertalhão Quando os dois Se encontram Na negócio Porque O inocente Ele quer facilidade E o espertalhão Sabe que ele quer facilidade Então o espertalhão Vai apresentar Uma coisa que é muito Vantajosa A um custo muito barato Muito barato Pro espertalhão Mas pro inocente Coitado Às vezes é um mês É um mês de salário Às vezes é uma oportunidade Que ele deixa De realmente conseguir Pra investir Numa coisa Que era o sonho dele Só que Ele tá indo Pelo caminho errado Coitado, né? Não E esses dias Eu vi um curso Aqui na Europa Eu tava vendo Um comercial De curso Porque como eu mexo Com o inglês Sou professora E tudo que eu escrevo Em relação ao inglês No meu computador Então eles Vêm oferecendo O curso pra mim, né? E é interessante Que a pessoa Que tava oferecendo O curso Não conseguia Falar o nome Do curso dela Em inglês Tinha totalmente A pronúncia Gente Nada Nada a ver Nada a ver E eu fiquei pensando Puxa vida, né? Uma pessoa que sabe O mínimo O mínimo Né? Porque tem gente Que realmente não sabe Não tá vendo E o cara se apresentando Ali com super texto Falado Uma coisa assim Sabe? Um show de pirotecnia E coisas se movendo Na tela Só que falando O próprio nome Do curso Errado E eu fiquei pensando Puxa vida, né? Se a pessoa já pegasse Ali do começo Já nem perdi o tempo Pra ver aquilo ali É porque Realmente, né? Aquela história Quando você não fala Inglês Quando você não domina O idioma E alguém que fala Um pouquinho mais Que você A tua percepção A tua ideia É de que aquela pessoa Fala muito inglês É, manja muito Manja muito Mas porque você Não tem parâmetro, né? É Então Tome cuidado Tome cuidado Não caia em Em ofertas Muito vantajosas, né? Em promessas Muito, sabe? É Muito bem elaboradas Ó, e às vezes Não é curso barato Não Porque o curso Desse cara aí Que eu tava vendo Aqui na Europa Caro, tá? Caro Coitada A pessoa às vezes Compra com sacrifício Como eu falei Como gente Que a gente já Já viu que Ah, eu pedi o cartão Do meu irmão Ah, não sei o que E caí na cilada, né? Então Mas é isso, né? Tem que tomar cuidado E por isso que a gente Tá fazendo esse conteúdo Aproveito pra já te falar Deixa o seu like Compartilha esse conteúdo Né? Com as pessoas Que eu acho que é muito importante Porque eu tenho visto Isso crescer Tá? Essa questão crescer Mas não vejo ninguém Falando sobre isso Tá? Uma outra coisa Que você tem que analisar É pensar sobre o conteúdo Tá? Então O tópico número 4 A gente já tá quase encerrando Pensar sobre o conteúdo Porque as pessoas Geralmente não falam Sobre o conteúdo do curso Ah, o meu curso tem 6 meses Ah, o meu curso tem 1 ano Ah, o meu curso é básico Ah, o meu curso Mas básico de quê? O que que tem aí Nessa grade curricular? Sabe? Porque é muito vago Nós trabalhamos, por exemplo Com uma grade curricular internacional E, por exemplo Você vai Em qualquer país da Europa Vários países Inclusive aí da América do Sul Estados Unidos Que você tem uma grade curricular Que é obrigatória Olha No nível 1 O que que vai ter no inglês? Vai ter isso, isso, isso e isso Porque um pai e uma mãe aqui Ou uma pessoa Quando se matricula num curso Ela sabe o que que O filho tá aprendendo Ela sabe O que que tem ali Sabe? E no Brasil Isso é muito vago Eu já comentei sobre isso Até Por exemplo Artes marciais Você tá aprendendo uma arte marcial? Você tá lá no Karatê O faixa branca aí no Brasil O faixa branca Aqui no Reino Unido Na Espanha Na Itália Geralmente ele já sabe Os chutes que você tá aprendendo Os golpes que você sabe Por quê? Porque é uma grade É... Obrigatória O cara muda de cidade Vai pra uma outra academia Se ele é faixa lá azul O mestre já sabe O que ele sabe Pode ter um conteúdo extra Que o mestre vai dar Ah, eu vou dar algumas coisas Essa aqui Mas existe Um currículo ali Obrigatório E isso acontece no mundo todo E no Brasil Não sei por que Isso não acontece Sabe? Então verifique esse conteúdo A pessoa tem que te responder Você vai escrever Fulano Tá bom O teu curso é de um ano Mas qual é o conteúdo Que tem nesse curso Veja o que a pessoa Vai te responder Ah, vai de tal a tal Ó Né? Vai do ponto A Até esse ponto X aqui A pessoa tem que saber E você Pode e deve perguntar E a pessoa tem que tá É... É... Pronta Te dar a resposta Exata Assim Não vaga Ah, é todo básico Ah, não É tudo o que você precisa Pra falar Tudo o quê? Entende? Tudo é complicado, né? Não, porque tem gente A maioria No Brasil Não existe essa tradição Até hoje Não sei o porquê Não sei se é falta de conhecimento O que que é Mas existe É um parâmetro mundial Sabe? Que identifica Onde a pessoa tá Por exemplo É... Nos países, né? No exterior Até em livros de escola Das crianças Do primário Do ensino médio Quando você vê Livros de idiomas Você tem na capa Do livro bem grande O nível que a pessoa tá A nomenclatura Você tem atrás No código de barras Enfim Que identifica conteúdo Não tem como Ficar enrolando a pessoa Ah, não Ó, teu filho vai entrar No meu curso Tem tudo o que precisa Tudo o quê? É, na verdade É um GPS, né? Um GPS do ensino, né? Vai lá, ó Teu filho tá aqui E nós vamos conduzir ele Até esse nível De comunicação, né? De domínio De influência, né? Então, quer dizer Isso qualquer um Entende até Um pai ou uma mãe Que não seja Da área da educação Não precisa ser Ela já bate o olho Falar, ah, que legal Então, se você vai sair daqui Vai chegar até aqui Então, ele tem aquela expectativa Que o filho chegue até Aquele nível de competência, né? Não, e foi interessante Você falar isso Porque é exatamente isso Qualquer pessoa Aqui na Europa Ela não precisa falar um idioma A pessoa já está acostumada Com as nomenclaturas Com a grade curricular Então, não importa de que idioma Porque essa grade curricular Tem pra todos os idiomas, tá? Então, a pessoa tem no nível 1 Aquela matéria que ela tem Ela tem de inglês Ela tem de espanhol Ela tem de italiano Né? Então, isso é muito importante Então, procure ver conteúdo Daquilo que você vai aprender Pra ver se realmente Você está entrando numa coisa Que tem um conteúdo mesmo Tem ali, né? Você não vai Não é extinção de linguiça, né? Como dizem E eu acho que uma coisa Muito importante Que as pessoas podem usar Você pode usar Por exemplo Não só em relação a inglês Mas qualquer coisa que você Um produto ou serviço Que você pode Que você quer adquirir Vai lá no Reclame Aqui Faz uma pesquisa no Google Vê se tem reclamação Mais do que isso Não é nem reclamação Mas como são atendidas As reclamações Tá? Porque pode ser Às vezes que um serviço Um produto Ele tenha lá Sei lá 20 reclamações Mas tem 20 reclamações Resolvidas Né? Então Existe ali Você vai ver O relato de pessoas Enfim Porque eu acho Que é uma coisa Antigamente Quando não existia internet Né? Você tinha às vezes Que ir no Procon Da cidade Ou ligar Mas muitas vezes Não atendia E aí você tinha Que descobrir Se a pessoa tem Alguma reclamação Do Procon E muitas vezes O Procon também Ele era local Né? Da cidade Então Mas hoje em dia Tem um banco de dados Aí de reclamações Na internet Sim Antigamente Você não tinha como Na verdade Você só descobria Depois que o problema Surgia Né? Falar Mas deixa eu ver Ia lá no Procon Falar Nossa Mas o cara Tem uma Né? Uma ficha quilométrica De reclamações Exatamente Olha E eu já Já Acho que umas duas Pelo menos duas vezes Eu recorria A Procon E faz anos Né? Fui na época Que eu morava no Brasil E quando eu cheguei lá Vi uma fila Né? E consumidores Vi consumidores Na fila Gente falando Ih! Essa loja aí Que você comprou Já é manjada O pessoal do Procon Também Nossa Né? A pessoa já tem aqui Uma Uma ficha Quilométrica Hoje a pessoa Não precisa chegar Ao extremo E descobrir Ela pode fazer O caminho reverso Né? Então essas dicas Que nós estamos dando Para vocês É para facilitar A vida de vocês Impedir que você Passe por sofrimentos Desnecessários Né? Porque a gente sabe A dificuldade Que é para ganhar O seu dinheirinho Né meu? E você Colocar o teu dinheirinho Na mão De um espertalhão Ou de uma espertalhona Que seja Dói Porque dói na gente A gente se sente Ofendido E humilhado Primeiramente Né? Então você hoje Pode fazer o caminho reverso Né? Já entra Pesquisa Entra no reclame aqui Ver se tem alguma reclamação Ver se tem reclamações Que foram resolvidas Ou não resolvidas É, você vê que a reputação Está péssima Já sai fora Você não tem que analisar Mais nada Sim Já vai para o próximo Né? Você vê que a reputação Está mais ou menos ali Você pode analisar Os outros quesitos Que a gente falou Né? Sim Para evitar Para evitar o que? Dor de cabeça Sabe? Frustração Você se sente humilhado Né? Quando você entrega O teu dinheiro suadinho Na mão de um espertalhão Que vai Que te oferece Uma coisa Que ele não entrega Né? Então vamos ficar mais atentos Né? E olha Se você está vendo Esse vídeo E de repente Você já entrou Em alguma Assim Não Não fica triste Porque Realmente Às vezes É difícil A gente analisar Por isso Que a gente Está fazendo Esse conteúdo Para dar base Para você Não cair Nessas ciladas Ok? Então olha Mais uma vez Deixe o seu like Se você não se inscreveu Nas minhas mídias sociais Ainda Se inscreva Todas levam o meu nome Luciana Napa Eu tenho o Insta O Youtube O Face E eu tenho a minha página Para você ter mais informações Sobre mim Que é LucianaNapa.com.br Ok? Compartilhe esse conteúdo Com aqueles que querem aprender inglês Vamos evitar aí Dos nossos amigos Caírem em ciladas Ok? E se Você por acaso Já caiu It's only money Foi só dinheiro Tá? Perca o seu dinheiro Mas não perca a sua dignidade A sua paz Sua paz Tá? E não perca também Os seus sonhos Continue buscando Ok? Isso mesmo Vai você pode Mais atento Você pode Vai que você pode Se a gente aprendeu inglês Se hoje somos professores Você também pode Tá bom? Isso Então Agradecemos você Por nos acompanhar até aqui Te vemos no próximo vídeo Ok? Vamos se despedir? Bora lá Bye See ya See ya